Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês que eu já estou devendo há bastante tempo que é a comparação desses dois corretivos aqui. Bom, primeiro eu vou contar uma historinha pra vocês. Todo mundo já sabe da fama do corretivo da Nars, que é o Radiante Cream Concealer que todas as blogueiras amam esse corretivo. Deixa eu ver se tá focando aqui pra vocês. Muitas são apaixonadas por ele e eu, claro, fiquei muito curiosa pra testar também. E aí fiquei com vontade de comprar. Mas, antes de eu comprar, me informaram, algumas amigas aqui do YouTube me informaram que a Natura tem um que é esse daqui da linha Natura Aquarela, que promete ser muito parecido com esse aqui. É o que muitas meninas vêm dizendo aqui nos canais no YouTube, que esse aqui da Natura custa muito mais barato e eles são extremamente parecidos. Então, eu resolvi comprar os dois, testar por um bom tempo e vir aqui dar minha opinião pra vocês. O da Nars, começando pelo preço, custa em torno, se eu não me engano, de R$160, R$150. Vou deixar certinho o valor aqui no vídeo pra vocês. E o da Natura, eu paguei R$23, eu acho que numa promoção. Mais ou menos nessa faixa a gente encontra. Vou procurar o preço certinho dele também, vou deixar, mas eu paguei R$23,00 nele na promoção. Já tem um tempinho, mas não tem tanto tempo assim. Começando pela embalagem dos dois. Então, a primeira diferença já é gritante, né? Esse aqui é um produto importado, um produto nacional, mas com essa diferença é gritante de preço. Então, se eles são realmente muito parecidos, vale muito a pena investir no nacional. Começando pela embalagem, o da Nars, ele tem um pouco menos de produto. O da Nars tem um pouco menos de produto do que o da Natura. Vocês podem ver pela embalagem. A embalagem da Natura é um pouco maior. Eu acho que o da Nars tem 6 ou 5, pouquinho ml e o da Natura tem 8 ml de produto. Tem bastante produto aqui, tá? O da Nars, ele é quadradinho. A embalagem dele é toda quadradinha com a tampinha emborrachada. Aqui embaixo tem algumas informações do produto. E aqui tem a cor do produto. O meu é na cor Kill Start. Não sei se tá focando aí pra vocês. Aí. E o da Natura, da linha Natura Aquarela. Vem aqui algumas informações em dourado. E a cor dele vem, acho que somente na caixinha. E acho que aqui também, mas tá escrito transparente, só em relevo. Eu não consigo ler. Mas o meu é na cor 1. É a cor mais clara. E a tampinha, a embalagem dele é toda arredondada. E a tampinha dele não é emborrachada. Não é uma cópia, tá? Os produtos, esse daqui não é uma cópia da Nars, mas ele tem, sim, algumas semelhanças. E todos os dois são nessa embalagem, que parece um gloss. O que eu acho muito prático. Eu adoro esse tipo de embalagem. Então, vamos começar pela textura do produto. Realmente, todos os dois têm uma textura muito parecida. Uma textura cremosa. O meu aqui da Natura, ele é uma cor mais clara, ó. Vocês podem ver. E ele é pouquinha coisa, bem pouquinha coisa mesmo, mas liquidinha. Muito pouca coisa. Bom, eu, sim, achei todos os dois muito parecidos. Na textura, o da Nars é um pouquinho mais grosso e menos líquido do que o da Natura, como eu acabei de falar pra vocês. A cor tá diferente, porque existe até da Nars uma cor mais clara do que esse aqui, que talvez se assemelharia mais a esse que eu escolhi da Natura. Mas eu não tenho essa cor mais clara, então aqui eles são diferentes na cor. Mas a textura dos dois é bem parecida. E a cobertura dos dois, como vocês podem ver na aplicação, é bem parecida. Só que, como eles são diferentes na cor, que eu escolhi cores diferentes, o da Nars, ele vai cobrir um pouco mais as minhas manchinhas de melasma que eu tenho nessa região. E já essa cor aqui, como é muito clara, ela funciona bem como um iluminado abaixo dos olhos, que também dá um efeito muito bonito. Mas sim, todos os dois têm a textura e a cobertura muito parecida. E a duração na pele também é muito parecida, pelo menos na minha. É importante frisar que a minha pele não é oleosa, principalmente nessa região abaixo dos olhos. A minha pele é bem ressecada. O que aconteceu com os dois, que eles craquelaram na minha pele. Então, pra mim, não é o corretivo mais extraordinário pro meu tipo de pele, porque ele ficou bem seco e bem... marcou bem as linhas de expressão. Agora é capaz de vocês não observarem tanto, mas ele marca um pouquinho as linhas. Ó. E porque eu acabei de aplicar, então ainda não tá tão seco no meu rosto. Mas sim, ele deixa essa área dos meus olhos bem ressecadinha e bem frisadinha, assim. Dá pra ver que tá um pouquinho craquelado. Quando eu usei pela primeira vez o corretivo da Nars, tanto da Nars quanto da Natura, quando eu apliquei, eu pensei, nossa, que cobertura maravilhosa e que acabamento bonito que ele dá na pele. Porém, horas depois, eu notei que essa região dos meus olhos estava muito ressecada e muito estranha. Eu não sei se foi devido à base que eu usei, talvez ele não combinou muito bem com a base que eu usei, que eu já testei ele com a base da Mary Kay, a Time Wise. Com essa base aqui da Chanel, que é bem seca também, pode ter sido por isso. Mas eu também já usei com outras bases, como essa aqui, Naked Skin, que não é seca. Ela é uma base natural. Já testei ele com a base da Too Faced, também que é uma base semi-opaca, é uma base também de efeito natural. E todos ficam desse mesmo jeito. Vale lembrar que eu não estou dizendo que é um corretivo ruim, porque se a maioria gosta, não quer dizer que é um corretivo ruim. Mas talvez para quem tem a pele muito seca, ou para quem está com a pele muito seca, não é a melhor opção. Agora eu encontrei uma forma que eu gosto bastante de usar ele, que é puro. Ele puro, por exemplo, quando eu só vou para a academia e quero só corrigir um pouquinho as olheiras, as manchinhas, eu aplico ele no meu rosto, dou batidinhas com uma esponjinha, e ele não fica tão seco, nem tão craquelado, fica ótimo. Ou talvez se eu usar ele com uma base que seja bem luminosa, eu acredito que ele vai ficar menos ressecado. Não vou dizer para vocês que é um corretivo, nossa, eu não consigo usar, é péssimo. Não, não é. Mas para o meu tipo de pele não foi o melhor tipo de corretivo. Então, para mim não valeu a pena investir tão caro nesse corretivo, se nós temos uma versão nacional que tem um efeito muito próximo, um acabamento muito próximo por R$23, R$30, mais ou menos. Então, é um corretivo que para mim não valeu a pena o investimento. Agora, se você tem a sua pele oleosa, tem essa região dos olhos oleosa, Eu tenho certeza que vai ser um excelente corretivo para você, se você pode investir no mais caro, ou se você quer testar uma versão mais em conta. Esse aqui da Natura Aquarela vai fazer o mesmo efeito, com certeza. Sim, eu achei, sim, os dois bem parecidos. Vocês podem ver na aplicação como que eles têm a textura parecida, como eles têm um acabamento parecido. A cor, vocês vão perceber que está diferente, sim, porque eu não escolhi cores que fossem quase que idênticas. Uma eu escolhi bem clara, mas para o efeito de iluminar, e o outro para ficar bem do tom da base mesmo. Gente, em breve eu farei post no blog, separado de cada um, com a aplicação e o acabamento. Eu vou deixar um tempo maior na minha pele para fotografar, para vocês verem como que ele fica ressecadinho. E eu vou postar todas essas fotos no blog. Assim que já tiver liberado essas postagens no blog, eu vou linkar aqui embaixo nesse vídeo para vocês poderem dar uma olhadinha também. Espero que vocês tenham gostado dessa comparação desses dois corretivos super famosos, que muita gente ama, outros nem tanto assim. E é importante lembrar também que essa é a minha avaliação, é como esses produtos se comportaram na minha pele. Não quer dizer que eles vão ser assim na sua também. E se você já testou, tem uma opinião formada sobre esses dois produtos, deixe aqui embaixo nos comentários para a gente poder discutir um pouco mais sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o vídeo, clique em gostei, porque me ajuda bastante na divulgação do meu canal. Um super beijo e até a próxima! Um super beijo e até a próxima!